De onde vem o xamanismo? Veio da Sibéria, daqueles países bem frios, da Rússia, perto da Rússia e tal. E os primeiros xamãs. Mas, basicamente, o xamanismo trata de conhecimentos ancestrais. O que é ancestral? Ancestralidade, vocês sabem? Antes. É o que veio antes. Boa, gostei. Muito bem, o que veio antes. O que mais? Tem a ver com ancestralidade? Hã? O Luca tinha falado isso antes. O Luca tinha falado isso antes? Que legal, Luca. Que boa sacada. Muito bem, tem a ver com o que veio antes. Se você veio de algum lugar? Hã? Se você veio de algum lugar? Se você veio de algum lugar, exatamente. Os nossos ancestrais são todos aqueles que vieram antes de nós. Ou seja, eles são a nossa origem, o lugar de onde nós viemos. Os nossos ancestrais. A gente, às vezes, usa a palavra também antepassados. Os nossos antepassados, os que vieram antes de nós. Quem que veio antes de nós? Quem são os imediatos que vieram atrás de nós? Logo imediatamente. Não, não. Os pais. A mãe do lado esquerdo e o pai do lado direito. Atrás de nós. Então, sempre na nossa vida, a gente tem que imaginar essa energia da nossa mãe do lado esquerdo e do nosso pai do lado direito. Atrás de nós. Por quê? Porque eles nos deram a vida. Independentemente de qualquer coisa. De qual tenha sido a história. Se a mãe é boa ou não. Se o pai é bom ou não. Se ele é bom comigo, é bonzinho. Se sumiu na vida e eu nunca mais vi. Não importa. Eles nos deram a vida e a gente tem que honrar e agradecer. Só por esse fato. Graças a ele, a gente está aqui nessa dimensão, tendo essa experiência humana. Nós somos seres espirituais, mas a gente está aqui tendo uma experiência humana. Então, esses nossos ancestrais que vieram antes de nós, só que antepassado é alguém que já morreu e, de repente, ele não deixou um legado, uma coisa muito legal, assim, para transmitir para outras gerações. Ó, útero da fala, útero da fala. Práticas do xamanismo. Eu estou com o útero da fala. Então, os ancestrais, mais do que antepassado, eles deixaram um legado para a humanidade. Eles deixaram conhecimentos estruturados. Eles abriram caminhos. Por exemplo, os nossos ancestrais, os meus, os do Gael, do Theo, do Miguel. Eu tenho ancestrais que vieram da parte da família da minha mãe, que vieram da Itália, do meu avô materno, vieram da Itália. É por isso que nós moramos um tempo na Itália, nós fomos tirar a cidadania italiana, a gente tem duplas da Dani, italiana e brasileira, eu e as crianças. E a gente tem, eu também, da parte da minha mãe ainda, a minha avó materna, ela foi adotada. Então, ela tem, a gente não sabe exatamente a origem dela, mas ela tinha olhos verdes, cabelo preto, liso e pele morena. Então, eu acredito que a minha avó... É da África. Eu acredito, eu estou com o útero da fala, eu vou te repetir. Na hora de tocar e cantar, a gente, você pega. Então, eu acredito que a minha avó, ela tem uma mistura, como a gente, ela foi adotada, a gente não sabe exatamente a origem dela, ela tem uma mistura de... Ela tem uma mistura de africanos, porque ela tinha pele morena, e eu sinto o povo africano, eu amo muito o povo que veio da África. Por quê? Porque vieram escravos da África para o Brasil trabalhar aqui no Brasil. Eu acho que, além de africano, a minha avó tem alguma mistura com indígena, ou africano ou indígena, não vou saber exatamente, e com algum europeu que veio colonizar o Brasil, ou algum holandês, porque a minha avó nasceu lá em Pernambuco, no Recife. Olho verde da Holanda, tira. Hã? Às vezes, olho verde da Holanda. Olho verde da Holanda, exatamente. Então, eu acredito que a gente tenha essa ancestralidade, mas a gente nunca... Nunca não. Hoje em dia tem um exame de DNA que vê os nossos ancestrais, desde lá da nossa origem, do nosso DNA. Então, no fundo, no fundo, somos todos um. Todas as pessoas e todos os seres são um, porque é uma única consciência, que é a consciência de Deus, que se dividiu em milhares, que somos nós. Mas a gente é a consciência do Deus e da Deusa, do todo, da consciência universal. Então, a gente tem uma ancestralidade assim, da família materna. E da família paterna, a gente tem uma ancestralidade austríaca. Então, os nossos ancestrais já passaram por guerras, já passaram por fome, já tiveram que sair dos seus países e vir de navio viajando dias, 40 dias, vindo da Europa pra cá, sem saber onde vai morar. Já passaram por muitas dificuldades. Então, a gente diz que eles abriram caminhos pra nós, porque graças ao que eles fizeram, a gente tá vivo hoje aqui. Se eles não tivessem fugido da Europa da guerra, talvez eles tivessem morrido, os nossos bisavós não existiam e a gente não ia estar vivo. Então, por isso que a gente sempre tem que honrar os nossos ancestrais. Então, o xamanismo é um caminho que honra os nossos ancestrais e que aprende, estuda e aprende sobre a cultura da humanidade com base nesses saberes ancestrais. E no xamanismo, a gente tem uma conexão profunda com a natureza e com o cosmos. Uma conexão profunda com todos os elementos da natureza. A terra, o ar, a água, o fogo. Uma conexão com as quatro direções da natureza, o norte, sul, leste e oeste. Uma conexão com os três mundos. O mundo celestial, que na trilogia dos Andes, do Peru, lá dos Andes, da montanha dos Andes, na trilogia andina, tem os três mundos. O Hanan Pasha, que é o mundo celestial. Caí Pasha, que é o mundo terreno, a terra, aqui onde a gente vive. E o Kru Pasha, que é o mundo dentro da terra e dentro de nós. Então, isso é o xamanismo. Um pouquinho, uma breve aula da Impulso Ecoescola sobre o xamanismo pra vocês. O que vocês acharam? Agora, antes de trazer o rezo pra gente... Eu convido... Dá aqui, por favor, a lua aqui. Eu convido o Theo a ir lá pro quarto. Você falou que não queria ficar aqui. A próxima vez que você desrespeitar o útero da fala, você vai lá pro quarto. E mais quem desrespeitar. Risadas ou o que for. Então, eu dei essa aula breve sobre xamanismo, que é uma das aulas da Impulso Ecoescola. E o Dante levantou a mão dizendo que tem uma pergunta. Diga, Dante. Isso é algum Deus ou vocês acreditam... Não, nós não tem um... Primeiro que o xamanismo não é uma religião. Não é uma religião. Tem a ver com espiritualidade. Nós acreditamos no que é espiritual. Nós acreditamos que nós somos seres espirituais. Nós estamos conectados com os povos das estrelas. Povos de outras galáxias, de outros planetas. Nós acreditamos que existem. Porque, inclusive, a gente tem contato com esses povos. A gente acredita em todas essas coisas que são sutis e, às vezes, são chamadas de esotéricas, porque são invisíveis aos olhos humanos, nus. Mas eles podem ser percebidos e sentidos por todos nós. Porque todos nós somos espirituais. Temos espírito. E o corpo é só um veículo do espírito. Então, não tem um Deus único. A gente acredita em Deus. O que é Deus pra gente? Deus, deusa. Não precisa se chamar só Deus. Pode chamar deusa. Pode chamar energia universal. Pode chamar energia criadora, fonte criadora, energia fonte originária. Pode chamar qualquer coisa. Pode chamar luz. Pode chamar luz. Pode chamar o que a gente quiser. Pode chamar deusa. É, pode chamar. Eu gosto de chamar de deusa. Graças a deusa. Porque eu gosto de... Graças a deusa. Eu sou mulher, eu tenho energia feminina, eu chamo de deusa. Mas cada um pode chamar do que quiser. Então, nós acreditamos nesse ser superior, que é uma energia universal, cósmica, profunda, que engloba todos os seres. Todos os seres. Todas as pessoas. Não importa a religião, a raça, a etnia, o gênero. Não importa nada. Todos os seres são da luz e do amor dessa fonte originária. E todos os seres são um, uma única consciência, que é essa consciência divina, essa consciência universal. E nós somos fractais dessa consciência. Nós somos um pedacinho dessa consciência grande, que é o que a gente pode chamar de deus, deusa, fonte criadora, energia divina. Não mexe nas coisas da mão. Eu só estava fechando. De várias coisas. Eu sou universalista. É isso que a gente chama. É uma espiritualidade universalista, que não tem uma religião fixa que segue ali um negocinho. Mas é aberto a tudo que faz sentido ao meu coração. E que seja da luz e do amor. Isso. Faz sentido pra vocês? Olha o taco. Hã? Taco. Não é taco, é uma flauta. Taco. Falta. Flauta delas abuelas. É uma flauta xamânica. Ó, deixa eu tocar. Claro, deixa eu tocar também. Só um minutinho. Manham, manham, manham. Taco. Vai. No, no, no. Não, não. That's it. Mais alguma pergunta, comentário? Não, não. Gostaram? O que vocês acharam dessa aula? Me conta. Diga, Léo. Diga. Aquilo ali também é uma flauta. Também é uma flauta. Essa chama Siltanka. É uma flauta xamânica também. Essa também é xamânica, mas é a flauta de lavaboia. Essa aqui chama Siltanka. É uma outra flauta xamânica. É uma outra flauta xamânica. Porque o som é completamente diferente desse aí. Mas é muito lindo também. Vou colocar pra vocês. Ó. Shhh. Ó. Gostaram? Não, não. Sim. Sim. Mais perguntas? Então, antes de vocês irem embora, eu quero um feedback sobre a aula. O que vocês acharam? Ah, eu posso falar uma coisa. Eu posso falar uma coisa. Claro, deixa eu te filmar então. Fala, Gael. É. Antiguidade. Antiguidade ou ancestralidade? Ancestralidade. Ancestralidade. Você gostou dessa palavra? E o que significa ancestralidade pra você? Me conta com as suas palavras. Antes. Antes do que veio antes. Muito bem. Adorei, Brian. Diga, Gael. O Theo, ele vai pra casa do Luca com a gente ou ele vai ficar aqui? Então, agora a gente vai... Agora a gente vai... Dante, seu feedback sobre a aula de xamanismo? Eu gostei e dá pra... Eu gostei e dá pra ver outros tipos de estilo de vida. Eu acho que pode ser assim. É isso aí. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Graças, Dante. E você, Luca? Eu gostei. Foi muito legal. O que você mais gostou? Ancestralidade. Ancestralidade. Boa. E você, Léo? Eu gostei e eu gostei dos instrumentos. Dos instrumentos. Boa. E você, Theo? Eu gostei porque dá pra aprender sobre coisas da vida. Sobre coisas da vida. É isso aí. E você, Gaelzito? Eu não gostei porque foi um TED. Ai, que chato. E a... Ele gostou por causa que foi legal. E por causa que ela escolheu meu código. Viva! É cor. Ai, 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 ai. Ih, uu. De várias coisas. Eu sou universalista. É isso que a gente chama. É uma espiritualidade universalista. Que não tem uma religião fixa que segue ali um negocinho. Mas é aberto a tudo que faz sentido ao meu coração. E que seja da luz e do amor. Isso. Faz sentido pra vocês? Olha o taco. Hã? Taco. Não é taco. É uma flauta. Taco. Flauta. Flauta. Flauta delas abuelas. É uma flauta xamânica. Ó, deixa eu tocar. Claro. Deixa eu tocar mesmo. Só um minutinho. Taco. Vai. Não. 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 That's it. Mais alguma pergunta? Comentário? Não. Gostaram? O que vocês acharam dessa aula? Me conta. Diga, Léo. Diga. Aquela ali também é uma flauta. Também é uma flauta. Essa chama siltanka. É uma flauta xamânica também. Essa também é xamânica, mas é a flauta do lavabo. Essa aqui chama siltanka. É uma outra flauta xamânica. É uma outra flauta xamânica. Que o som é completamente diferente desse aí. Mas é muito lindo também. Vou tocar pra vocês. Ó. Shhh. Ó. Ó. Gostaram? Mais perguntas? Então, antes de vocês irem embora, eu quero um feedback sobre a aula. O que vocês acham da aula? Aí você filma e fala uma coisa. Claro, deixa eu te filmar. Fala, Gael. Antiguidade ou ancestralidade? Ancestralidade, você gostou dessa palavra? E o que significa ancestralidade pra você? Me conta com as suas palavras. Antes. Antes do que veio antes. Muito bem, adorei, Brian. Diga, Gael. O Theo vai pra casa do Luca com a gente ou ele vai ficar aqui? Então, agora a gente vai... Agora a gente vai... Dante, seu feedback sobre a aula de xamanismo? Eu gostei que dá pra ver outros tipos de estilo de vida. Eu acho que pode dizer assim. É isso aí. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Graças, Dante. E você, Luca? Eu gostei, foi muito legal. O que você mais gostou? Da ancestralidade. Ancestralidade, boa. E você, Léo? É, eu gostei e eu gostei dos instrumentos. Dos instrumentos. Bom, e você, Theo? É, eu gostei porque dá pra aprender sobre coisas da vida. Sobre coisas da vida, é isso aí. E você, Gaelzito? Eu não gostei porque foi um TED. Ai, que chato. Ele gostou por causa que foi legal. E por causa que ela se põe no meu código. Viva, eco. Ai, ai, ai. Uhul.